A Páscoa nos convida à alegria. Em tempos de tanta penúria e dificuldade, é natural repetir a pergunta que os israelitas fizeram quando estavam no exílio. Aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos dizendo Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Uma resposta que convence a essa pergunta, nos dá o apóstolo Paulo, quando escreve na prisão. Alegrai-vos sempre no Senhor. Por que Paulo insiste tanto na alegria, mesmo estando preso? O motivo não é o sucesso na vida, a saúde em perfeito estado, a abundância de bens materiais, a prosperidade, a falta de preocupações, mas a certeza de que o Senhor está próximo. Esta certeza vem da experiência da morte e da ressurreição de Cristo. Por isso, é possível alegrar-se. Ainda que o anúncio da Páscoa não tire todo o sofrimento do mundo, alegremos-nos, pois Cristo já inaugurou a nova vida. A vida nova do ressuscitado é a certeza da vitória sobre a dor, o sofrimento, a morte. Na celebração da Vigília Pascal, proclamamos a ressurreição com palavras que iluminam também o momento que vivemos em nosso país e no mundo. Tudo isto também deve ser iluminado pela ressurreição de Cristo. Eis as palavras do anúncio Pascal. Com outras palavras, assim diz o grande poeta Tiago de Mello. Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade, e a alegria será uma bandeira generosa para sempre desfraudada na alma do povo. Confiemos, Cristo ressuscitou, e nós renascemos com Ele para uma vida nova, na esperança e na busca de novos céus e nova terra. Cristo ressuscitou, alegria no Senhor. Feliz Páscoa!